Fá! UUUUUUUUUU E como é que assusta o Tana aqui? O oi mais sem coordenação Olá! Seguinte... Hoje é você né? Quando eu começo com o seguinte é porque... Todos eu falo o seguinte né? E esse vídeo só para achar claro foi ele que propôs Ah não, semana passada ela veio com aquelas idéias de jirico lá Eu vou falando igual a minha mãe, idéia de jirico Quem fala jirico sou eu Conheço minha mãe, tem 26 anos, me respeito De ah procurar coisa de mulher pela casa Uns puta negócio nada a ver E aí o que que eu fiz? Falei, quer saber? Fui numa loja ali na internet Ali na internet É hoje em dia ninguém vai mais na loja Comprei umas balas que tem sabor estranho Aqui ó, a lista de sabores, tá em inglês Verme podre, marshmallow queimado, ovo podre, arroto, pêssego, coco Então tem sabor bom e o sabor... Bear blue Que? Bear blue? Que que é um bear blue? Tá escrito bear blue Faça de dente, ração de cachorro Mas isso aí eu como a ração Peixe morto, peixe morto Aonde? Nooooooo Então assim, são as balas que tem sabor ruim e sabor bom Como é que é isso aqui? Ah, caralho Elas pulam, viado Olha o fedor, nossa Bom... Isso é daí? É daqui Qual que vai ser a dinâmica? Eu como não sou ladrão ao invés de você Eu vou fazer um jogo aonde eu também posso me ferrar Perguntas e... Vixi Perguntas e respostas Quem errar vai pegar uma bala e contar com a sorte Tudo bem? De acordo? Não, não tenho contrato? Foda-se, vamos fazer Primeira pergunta Normalmente, quantos litros de sangue uma pessoa tem? Caralho A, tem 2 a 4 litros Não, pera aí, a pessoa quer um saquinho de feijão? B, tem 4 a 6 litros C, tem 10 litros D, tem 7 litros Ou E, tem 0,5 litros Caralho C O que que é C? É C, não interessa, não vai repetir Então eu vou nos 7 litros Foda-se Só pra não ir junto com ela Ele acertou Os dois errados Pronto Alternativa B, 4 a 6 litros Ah, é um saquinho de feijão mesmo? Mano, 4 a 6... Quando nós vai doar sangue, sai quantos litros? Aqui tem isso também Por isso que sai, ó... Está morrendo, mano 450 mililitros são retirados Mas só isso? De sangue a gente tem? Escolha Tem 3 opções Pegou pela cor Hum, que vacilo Que vacilo Não é pra cheirar Vai, prova Ó Tem gosto do mito aqui Passo de dente Ah, tá bom, tá bom Você come o passo de dente? Vai, vai, vai Vou pegar o coloridinho É bom É tutti frutti isso aqui? Não é? Mas não tá ruim Mas não tá ruim Nossa, a vida tá mó cheirão Ah, então é bolo Deve ser alguma coisa aí De cheiro Ah, mas é verdade Deu um gosto de sabão lá Ah, é sabão em pó Sabão em pó? E eu achando que era tutti frutti? É mó cheiro de coisa de limpeza, gente Mas tá gostoso Tão o cheiro de sentindo aqui Nossa, o cheiro da lavanderia O cheiro de pinga sol Vai, próxima De quem é a famosa frase Penso logo existe A Platão B Galileu C René Descartes D Sócrates Francis Bacon Ah, é o A Eu acho Qual que é o A? Ah, esqueci Platão É pelos nomes aí, pelo amor de Deus É o Galileu Se for o Galileu eu como 10 baladesse Puta, eu acho que é A também Mas eu vou falar que é Sócrates É o René Descartes É o René É o René É o René Puta, a gente tá muito gay Quem é René? Ele é o que? Puta, eu estudei esse cara Ancestologia Tcharam Veio duas coloridas, hein Verde e laranja Pegou a laranja? Nossa Pra gostar É nojo Para de cheirar É nojo Vai Vai Não é pra cheirar, besta Vai É do que? Qual o sabor? É de bosta? Era do que? Vômito Vômito? Mas tem gosto de vômito mesmo? É É? Ah, mas vômito passa pelas nossas bocas assim Sempre Deixa eu ver A minha é verdinha Deixa eu gerar antes de você comer Não, já põe na boca Eu não consigo assim É inseto É inseto Nossa, eu tenho fobia Nossa, gosto de grilo Nem inseto Olha aqui, ó Olha o cheiro de grilo Nossa, parece que eu caí de boca num matinho ali na rua Cheio de... Joaninha Nossa, mano Não, olha aqui, vem cá Se não é que tava cheiro de mato? De grama Nossa, é verdade Se vir um cavalo ele mastiga aí Ó, o cachorro vai cheirar e não vai nem querer Amor, de onde você comprou isso? Na Deep Web Essa aqui é pra vocês acertarem Que vocês viajam bastante pra vocês saberem Qual é o menor e o maior país do mundo? Vaticano e Rússia, Nauru e China, Monácano e Canadá Mônaco Mônaco Eu não tô falando ABCD, Malta, Estados Unidos ou São Marino e Índia A A Mônaco e Rússia É caro Se tivesse Rússia e outra resposta a gente ia ficar na dúvida É Se safamos Aí o Reuter Plummer Vem cá, Reuter Não, que eu não sei Vem cá, pra uma Você quer uma? Senta aqui Senta aqui Não, vem cá Vem cá Vem cá, tá com vergonha Salve de palmas Ei Escolhe o sabor É tipo Matrix aqui Tem duas opções, mano Já engole Nem cheira É boa? É boa É do que? Nossa, é tipo bala Normal Mentira, sem o sentido É Ah, não tá no graço Caralho Tá bem Sorte Próxima pergunta Em que período da pré-história o fogo foi descoberto? Caralho A, Neolítico Paleolítico Não, é B, Paleolítico C, Idade dos Metais D, Período da Pedra Polida Ou E, A Idade Média É o Paleolítico Letra D, de Deus Rebençoa O Gil já acertou É Paleolítico Desde o início já sabia Chupa Brasil Opa Mais uma bola de bosta Eu não tô querendo Vai ser uma boa agora Confir em mim Tcharam Vai vir uma azulzinha Olha a cor de cocô Olha Cocô de cachorro Vai direto, vai direto Gosto do que? É boa Falei porra Confir em mim Marshmallow Marshmallow Qual a montanha mais alta do Brasil? A, Pico da Negrina B, Pico Paraná C, Monte Roraima B, Pico Maior de Friburgo E, Pico da Bandeira É o A Falei A, Pico da Bandeira Sei lá E, Pico da Bandeira É o E, Pico da Bandeira É o E, Pico da Bandeira Pico da Neblina Não, Pico vai da letra B do Paraná Sei lá Vamos conhecendo as pronteiras O Julio acertou de novo Pico da Neblina Ela é mágo Ela é mágo pra mim Pico da Neblina Paleolítica Pico da Neblina Pico da Neblina Essa foi o meu passado Pico da Neblina Eu não to nem assassinando Eu to nervosa Vai, olha aí Agora vai ser ruim Para, Vila Ah, vai ser ruim Para, para Para Cara, por favor Tcharam Você tem duas opções A marrom e a branca Pode ser comida de cachorro Ou bolo de chocolate Ou pode ser leite podre Nossa Ou coco Sem pressão, assim É do que? É do que? Ah, é a ração? É ração? Nossa, eu te senti o cheiro Credo Que que é isso aí? É o que? Mano Que que é isso? Ração de cachorro É a ração? Eu não vou conseguir ficar sem comer alguma coisa Eu não consigo mentirar agora Rápido Não Este vídeo é um oferecimento de porra nenhuma Caralho, ela tá rezando É tipo o Luciano Roque mesmo Pode falar? Como é a conjugação do verbo caber Na primeira pessoa do singular do presente do indicador É eu A Eu caibo B Ele cabe C Que eu caiba B Eu cabo E nenhuma das alternativas A Nenhuma das alternativas Tá, 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 acertou É eu cabo Caralho, mas também Eu cabo, eu não sei o que Balança aí O português pelo menos, né Aí vo Temos azul Pode ser passa de dente Ó, vou na azul Ha, não sou bobo É passa de dente Nossa Close up Qual foi o recurso utilizado inicialmente pelo homem pra explicar a origem das coisas? A Droga A A filosofia B A biologia C A matemática D A astronomia Ou é a mitologia A filosofia É É É É Quer que eu repita? A mitologia Tá, 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 aceitou? Aí, pô Mitologia, chupa Mitologia pra mim se você falasse good of war Nossa, tá fedida, uma delas tá muito podre Uma delas tá nojenta Hum Nossa senhora É o que? É o que? Mas, gente do céu O que que é isso aqui? É o que? Eu vou comer até o final Mas assim, é um bagulho muito ruim Peixe morto Ai, você odeia peixe Nossa, beado Nossa, amor É muito ruim esse aqui A cachorro foi embora Caralho Ah, que dói Eu não vou comer porque eu vou ficar com bafo Aí depois eu vou ter que dormir em cama separada Qual o maior animal que ele resta? A A minha mãe Tô brincando, eu amo ela É só pra fazer graça Ela vai ver, ela vai ficar bravona A Baleia azul B Dinossauro C Elefante africano Elefante doач Ela acertou? É Vou pegar a branca porque eu não peguei branca É leite ou é coco? Errou É coco que é bom? ytyagar é uk É coco Eu lipo polícia É leite podre Mas é leite podre Ela até parou de grava Bebe água Não, eu engolir mais ainda Ai que dói É o leite podre Ai Coninho, coninho, pai, bem... Qual o livro mais vendido no mundo a seguir da Blit? Da Blit. Felipe Neto. Tá, 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 errou, ela come. Vai comer. Não, é todos os outros. Para, boa, pai. A, Os Senhores Anéis, de Don Quixote. C, O Pequeno Príncipe, de Ela, a Fenticeira. E, um conto de duas cidades. Don Quixote. Salva de palmas. Amor, você copiou a minha resposta? Mano, se pegar uma boazinha... Não, essas duas já foram, vamos pegar lá. Não, não pode escolher, tem que adivinhar. Tem que adivinhar. Roger, daqui. É boa? Deve ser boa. É pera? É o quê? Acho que é pera. Última, vai. Quanto mede uma girafa? A, entre 4,8 e 5,5 metros. B, 2 metros. C, entre 5 e 6 metros. D, 2,5 metros. Ou E, 4 metros. Eu voto na A. Eu também, mas eu acho que até é mais baixo. Só que é estranho, tipo, uma resposta que tenha certinho, sabe? 2 metros, ninguém mede. Entre ou entre? Não, 2 metros não vai ter. Os dois errados. É 4. Acertamos. Então os dois vão comer, os dois vão comer. Vem, vem, vem os dois. Tá bom de novo. Tá bom de novo. Gostou, já pega. Gostou, já pega. Já come, agora come. Come primeiro. Não cheira. Come, 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 come. Vai. É do quê? Não, que novo. De que boa. O quê? Que boa. Como é que boa? Aqui é candida. Candida? Ah, então é que eu comi, não é? É. É. É que eu comi. É. Ai, que horrível. Nossa, amor, é horrível. Isso aqui é muito ruim, gente. Dá uma zinha na hora. O pêssego. O pêssego o quê? Eu não sei o que é barco. Imagina que tudo é bosta. Ou é bosta, ou é bosta. Acho que esse é vômito, não é? O que é vômito? É vômito mesmo. É vômito mesmo. Ai, quezeria. Dá vontade de comer. Ai, que ué que mapo! Pega! É, que gosto de beber, velho. É o que eu comi. 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 É bom e eu comi. É o que eu comi. É a bosta, tá ligada. Caralho de leite. É vômito mesmo e saiu com ela. A pior coisa que eu já comi na minha vida, na minha vida, é isso. Saideira, saideira, pega a parte de dente aí, vai. O vômito é amarelo? É o amarelo, né? Vou pegar o amarelo pra ver se é vômito. Não, não é como que eu sei, é um outro. O que é isso? Pessegou. Ah, seu caralho. É o que? Sei lá. Pessegou, o que é barfo? Não sei. Vai ouviu. Prova em todos. Eu acho que é o vômito esse aí, vida. É vômito. É vômito. Ai, que nojo! Sofá! 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 Vagoso. Vagoso de vômito de bebê, né? É! Nossa, é muito ruim, velho. Gente, se inscreve aqui no canal, deixa o like, por favor, deixa nos comentários e compartilha esse vídeo e é nóis. Não, porque senão não rende. Deixa o like, vou falar devagar, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo quem que você quer do YouTube. A gente vai trazer convidados aqui agora, o casal que você queira do YouTube aqui nesse vídeo pra gravar comendo bala de bosta junto com a gente. Comenta também aí o que que você quer mais de vídeos. Nossas redes sociais estão aqui na descrição. E eu vou comer mais uma porque, mano, eu gosto de me desafiar. Foda-se. Só pra saideira mesmo. A marrom é o quê? Pode ser ração, né? É toda essa ruim, vai se fuder essa porra, ração. Essa ração é horrível, é horrível. Caralho! É horrível, é horrível. Pega o guardanapo! A porra, que ração ruim do caralho? Foi cachorro, ia morar na rua, um dono desses.